Olá, amigos do canal Músicas e Suas Histórias. Nestes últimos dez dias tivemos notícias tristes que nos reportaram a morte de três grandes nomes da MPB. O João Donato, no último dia 17 de julho. A Leny Andrade, a diva do jazz. E Dóris Monteiro, a rainha do rádio. Uma semana depois, no mesmo dia 24 de julho de 2023, essas duas grandes cantoras do Denchon. Se aqui na Terra, tristeza, certamente o céu encontra-se em festa ao receber essas referências da nossa MPB. E como o nosso canal cultural Músicas e Suas Histórias possuem essa nobre missão de valorizar a história da nossa MPB, temos a obrigação de apresentar um pouco de cada um desses brasileiros que levaram o nosso nome para todo mundo. João Donato de Oliveira Neto, mais conhecido como João Donato. Ele foi multi-instrumentista e ícone da MPB. Ele morreu de pneumonia no Rio de Janeiro aos 88 anos de idade. Ele foi pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor. Para mim, são quatro músicos fundamentais para a formação da música popular brasileira. Eu considero que são eles o João Gilberto, Tom Jobim, Johnny Alf e João Donato. O João Donato veio de uma família musical e, desde a infância, ele brincava de músicas com flautinhas, de bambu, com as panelas. E depois ele recebeu de presente um acordeon de oito baixos. Em 1945, época da Segunda Guerra, com 11 anos de idade, ele mudou-se para o Rio de Janeiro com a sua família. Na cidade, começou a tocar em festas, bem como tocava no colégio onde ele estudava. Em uma delas, ele conheceu o grupo Namorados da Lua e fez amizade com Lúcio Alves. Ele iniciou sua carreira profissional em 1949 como integrante do grupo Altamiro Carrilho e seu regional. Ele também atuava musicalmente na casa de Dick Farney e no fã-clube Sinatra Farney. Esse fã-clube, considerado por críticos, como uma das principais escolas para a geração que, anos depois, criaria o ritmo brasileiro chamado Bossa Nova. Em 1953, ele formou o seu próprio grupo, Donato e seu conjunto. E, em 1954, o conjunto Trio Donato. Em 1956, ele mudou-se para São Paulo, onde atuou como pianista do conjunto Os Copacabanas. Ele gravou o seu primeiro ANP, chamado Chá Dançante, produzido, nada mais, nada menos, por Tom Jobim. Em 1959, ele fez vários shows pelo México e, em seguida, transferiu-se para os Estados Unidos, onde residiu lá durante mais de 10 anos, reincorporando a musicalidade afrocubana ao jazz. O próprio João Gilberto, que já falamos muito dele em nossos programas, ele revelou que tirara a batida de violão revolucionária da Bossa Nova ao ver o Donato tocar o piano. Ele teve como parceiros, olha só, Gil, Martinho da Vila, Chico Buarque, Caritano Veloso, o Cazuza, Arnaldo Antunes, Marcos Valle, Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro, e olha, vai embora, vai embora ainda. Foram 74 anos de carreira. A sua grande marca, sem dúvida, era a criatividade. Um apaixonado pela mistura de diferentes gêneros musicais, como, por exemplo, o jazz, com o samba, com o funk, e os ritmos latinos. E ele mesmo, com 88 anos, não parava, compondo, fazendo shows, e gravando discos. João Donato é tido como um precursor da Bossa Nova. O compositor Marcos Valle, também um precursor da Bossa Nova, ele conta que Tom Jobim, também pianista, e o mestre de todos, nós conhecemos, ele dizia que era Donato, o seu professor. Segundo o ECA, João Donato, deixa como legado musical, mais de 442 composições, e 718 gravações cadastradas. Entre elas estão, por exemplo, a Paz, que ele fez em parceria com Gilberto Gil, e que teve como inspiração, uma soneca do próprio João Donato. Conta aí pra gente, Gil. Donato, João Donato, chegou com essa melodia, chegou e disse assim, faça uma letra, Gil, pra essa música. Aí eu me lembro que eu tinha que sair, correndo, não podia mais. Ele disse, não, faça, faça, se você for rápido, você vai fazer logo. E aí, ele ficou ali no sofá, dommeseu, cochilou um pouco no sofá, quando ele acordou, eu já tinha feito a letra, A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. E vamos lembrar mais algumas canções de João Donato, como por exemplo, naquela estação. Você entrou no trem e eu na estação, venho do céu fugir. Também não dava mais para tentar, lhe convencer a não partir. A Rã, que na década de 70 compôs com Caetano Veloso, é uma das músicas mais regravadas. Coro de cor, sombra de som, de cor, de mal me quer, de mal me quer, de bem, de bem me diz. De me dizendo assim, serei feliz, serei feliz de flor, de flor em flor. De sangue em sangue em som, de vai e vem, de vem, de vem, de flor, pé de capim. A canção, nasci para bailar. Travessei sete montanhas para chegar no mar, porque nasci, nasci para bailar. Abri veredas e cancelas para poder passar, porque nasci, nasci para bailar. E uma canção muito famosa, chamada Lugar Comum. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar, vira beira de outro lugar. Leni Andrade de Lima, considerada por muitos a maior cantora de jazz brasileiro. Mais conhecida como Leni Andrade, a diva do jazz. Nasceu no Rio de Janeiro, em 43, nove anos após o nascimento de João Donato. Ela foi uma cantora em música brasileira. Aos seis anos de idade, começou a tocar piano. Aos nove, entrou para o Conservatório Brasileiro de Música. E aos quinze, já se apresentava como cruner de orquestras. Cantou ao lado de artistas como Dick Farney, Francis Reine, César Camagro Mariano e o próprio João Donato. Sem dúvida, ela é a maior cantora brasileira de jazz, conhecida por sua notável capacidade de improvisação. Na década de 60, Leni começou a se apresentar em boates com o Peri Ribeiro e o grupo Bossa 3. Nas décadas de 80 e 90, dividiu-se entre o Brasil e Estados Unidos, onde gravou vários discos de samba jazz. Um de seus fãs era Tony Bennett, que assistia a seus shows na primeira fila. Leni possui 34 álbuns lançados entre 61 e 2018 e sempre se orgulhou de cantar em português, dentro e fora do Brasil. Solteira e sem filhos, até seus 75 anos morou com uma cuidadora em um apartamento alugado no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. Nos últimos cinco anos, estava reclusa do Retiro dos Artistas, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde alegava que levava uma vida de rainha. Leni morreu no último dia 24 de julho de peramonia. Vamos conhecer um pouco de sua inesquecível voz, improvisação e da sua arte de entreter o público. Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí, sem pensar no que foi, que sonhei, que chorei, que sofri. Pois se a nossa manhã já me fez esquecer, me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Adelina Dóris Monteiro nasceu no Rio de Janeiro em 34, mesmo ano que nasceu João Donato. Ela foi uma cantora e atriz brasileira. Aos 15 anos, na Rádio Nacional, começou cantando fados em programas infantis. Em 1951, ela grava o seu primeiro disco, ainda em 78 rotações por minuto. Em 1955, foi uma das estrelas da TV Tupi, apresentando um programa que chamava-se Encontro com Dóris Monteiro. Ela foi eleita rainha do rádio por dois anos consecutivos. Além de cantar, Dóris também atuou frente ao microfone como locutora e disc jockey. Bem como fez sucesso nas telas de cinema como atriz em filmes do Mazaropi, chegando a ganhar prêmios no cinema. Uma bela trajetória. Dóris foi a cantora que antecipou o canto da bossa nova. Com a sua voz suave, sem aquela impostação e os vibratos tão característicos na maioria dos cantores daquele tempo, caiu muito bem para os samba-canções mais românticos da fase pré-bossa nova. Seu canto ajudou a fundar a fase da moderna música brasileira, impulsionada pelas inovações rítmicas trazidas por nomes como o João Gilberto, o próprio João Andolato, Tom Jobim e o Johnny Alves. Dóris Monteiro foi uma grande intérprete de músicas de Maísa. Inclusive, elas chegaram a dividir o microfone nesta época dos programas do rádio. Dóris gravou mais de dez LPs. Uma das canções mais famosas de Dóris Monteiro é de 1957, chamada Mocinho Bonito, de Billy Blanco. Por fim, vamos conhecer um pouco da sua voz suave, bem como a sua contribuição para a fase pré-bossa nova. Mocinho Bonito, perfeito improviso, do falso grafino, do corpo é atleta, mas do crânio é menino, que além da BC nada mais, aprendeu. Queimado de sol, cabelo assanhado. Com um cuidado, na pinta de conde, se esconde um coitado, um pobre farsante que a sorte esqueceu. Contando vantagem, que vive de... Que renda e mora em palácio, procura esquecer no barraco do Estácio, lugar de origem que há pouco deixou. Dóris e Leni Andrade foram grandes amigas e colegas. E no mesmo dia, 24 de julho, de mãos dadas caminharam até o céu. Pois fazia uma semana que o grande amigo delas, o João Donato, estava esperando-as para deixarem o nosso céu muito mais musical. E no mesmo dia, 24 de julho, de mãos dadas caminharam até o céu.